Música Presidente CCTL, Zorzi Emanuele Araújo Serrano, for posse da estrutura na rua Nulores. Sexta-não, Presidente Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Zorzi Emanuele Araújo Serrano, for posse da estrutura CCTL, Rua Nulores, inclui enviado especialmente todo para o período de Tinarijunrua Rua Nulores, Rua Tinarijunrua Rua Nulores, Nen, e a sala Oca Udilarandili. A fofa, posse, Presidente declara, se serviço muito com a estrutura FUNS-Irané, o de consolida de que lutam serviços CCTL, leu-se a Associação Empresarial Iarelara, Noreliur, no serviço muito com o Governo, ato criambiente, FUN, no dia, para investidor Cira, nebe a cara que tu me investe, e a Timor-Leste. E a maldade de lei, a minha cara, consulida via CCTL, e o rússimo município de Cira, no Raiújo, na moça, a Associação Empresarial Iarelara, lo que calma, a contato, no dinamisa, setor privado que merece, logo a nos dada, o empresário Ciro-Ciru, deve investir no saibus autores econômicos de Timor. E te agradeço, vai ter a Líder Cira, de lhe o mito diplomata bom, deve agora, ameaça de presidente da República, o doutor Zé Ramazón. E esforço, esforço, uma casa, a promoção, a dar três investimentos no Timor. A Milenê, a Lourdes e Sessenta e Lenara, promete, sem serviço a modo do governo, a Tupeli, não realmente, no Ida FUN, no dia, o investimento Cira. E a Timor, não participação, se o topo internacional. Ida precisa, a rea modo de investimento, no negócio, e da Laiújo. Ida a Tene, Timor-Leste, o topo mercado de Líder, me veja a minha cara, que é o ambiente organizado, no competição, no solado. Presidente, Sessenta e Leninemos, a tua agradecimento, da entidade sota, da BFO, na apoio, do serviço, Sessenta e Lenin, Presidente da República, Zé Ramazón, nós congratula a estrutura executiva, Sessenta e Lenin, e simona posse, no espera, que a capacidade, no matem, e da presidente, Sessenta e Lenin, e a equipa, Sireia, se desenvolve, lhe o tan economia, e herai laran, lhe o si, Sessenta e Lenin. Parabéns para Jorge Serrano, que me dá voto, que me conhece, respeita e tem a minha dedicação, competência auténtica, e com a equipa da Sireia, a foi, me acertou hoje, o Sire e o Brasil, e a tempo, uma, uma importante, que teve, semana, Sireia, e a presidência da República, se prepara, conferência, nacional, barra internacional, e de boa tarde, a economia. E a cerimônia tomada posse, presidente CCTL, Zorz Emanuele Araújo Serrano, atribui certificado, para ex-presidente CCTL, período, Tinarijon Ruazanulo, Tinarijon Ruazanulo, Júlio Alfaro. Além da cerimônia tomada posse, pela estrutura executiva, CCTL, Ralo Moço, atividade de aflição, no Natal Hamoto, onde a força, o setor privado, no Espírito Fom, no Bepresíde, Rússidão Virgílio, Cardeado Carmo da Silva, este bem. Agostinho da Costa, Ilhar Guzmão, Zé Mén.